Interrompemos nossa programação normal de vídeo de sabadão para informar que segunda-feira teremos um vídeo incrível de superaquecimento em Jeep Troller 2021 com apenas 20 mil quilômetros. Não perca, deixa eu colocar a mão aqui em cima desse cabeçote, os danos desse motor são catastróficos. Segunda-feira um vídeo completo do diagnóstico da causa, do efeito, de tudo que aconteceu, da história deste veículo que infelizmente sofreu um superaquecimento absurdo. Eu nunca vi tamanho superaquecimento, está aqui desmontado e vocês vão conferir esse vídeo completo na segunda-feira, às 19h de Brasília, não percam o vídeo sensacional, imperdível, com defeito de projeto que ocasionou tal problema. Pessoal do clube do DOJ, do Troller, comentem para nós aí se está ouvindo muita ocorrência desse problema no defletor do radiador. Segunda-feira, 19h de Brasília.